Uma lista no Rurém localiza a aldeia Condar, suco uma caduac, posto administrativo da Cló, município Manatuto. Representante Lianain Rennesan Mocefi Aldeia Condar, Manecassi Pinto, Napoleão Correia, agradece no contente e a inauguração uma lista ne, também participa, Rússi Xanana Guzmão e inclui José Ramos Horta. Só o voto orgulho, a abunana, a aburamos nova, e a liderança, a ser, 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 a Agradeço a sua hospitalidade e a sua população. Agradeço a sua hospitalidade. 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 Agradeço a sua hospitalidade.